Eu trabalho com carro e com esse carro que eu trabalho, eu tenho o meu rádio e eu sempre ouvia falar no Anjo da Esperança. Só que eu procurava muito tempo atrás e não encontrava, porque eu tinha um carro e era só um radinho e tal, tal, tal. Depois eu peguei um carro melhor, com os aparelhos melhores, aí estão procurando e eu achei 96.9. Aí gostei, aí falava muito no Anjo da Esperança. E nesse meio tempo eu pensava assim, pô, Anjo da Esperança, canal de televisão, rádio, Anjo da Esperança, não tem propaganda. Olha, eu acho que é uma boa, mas eu demorei pensando e eu não tirava o rádio. O rádio é o dia todo ligado no Anjo da Esperança. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou começar a contribuir com o Anjo da Esperança, já que eu não posso, né? Eu não posso sair pregar por aí afora, não tenho condições. E Deus disse, pregai o evangelho a todo mundo, né? O que eu contribuo vai para muitas famílias. Então essas famílias estão precisando muito da palavra de Deus. E a novo tempo, a rádio e televisão abrangem o mundo inteiro, praticamente o mundo inteiro. Então, aonde eu não posso ir, ela vai. E com a minha ajuda, o pouquinho que seja, já vale, porque quantas famílias são beneficiadas com o Anjo da Esperança. E a gente fica feliz em poder contribuir, porque o mínimo que a gente dá faz muita diferença para todo mundo. Porque o que a gente não pode é ser um cristão e não falar no nome de Jesus. Ali é que está o bom da vida. O que a gente precisa, ele nos dá. E se ele nos dá, a gente também tem que contribuir com alguma coisa. Eu acho que a minha parte eu estou fazendo. Por quê? Porque eu sei que um dia eu quero ir na volta de Jesus, eu quero estar com ele. Preciso estar com ele. Porque aí eu vou ver minha família, ver o meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, né? E minha ex-esposa também. Se Deus permitir, a gente tem que estar junto. Para todos os nossos irmãos terem uma ideia sobre o Anjo da Esperança, que agora completa mais um aninho de vida, né? Para vocês terem uma ideia disso tudo, como é que um canal de televisão, rádio, que tem muitas rádios, e o canal de televisão abrange muita gente, esse mundo todo. Sem propaganda comercial do mundo, sem nada. Só com os Anjos da Esperança. Meu Deus, isso é uma dádiva divina. Isso é só Jesus, só Deus pode entrar com a mão santa dele, para que isso possa acontecer, para levar para todas as nações. E é isso que precisa. E de nós pregar todas as nações. Então, o que a Novo Tempo e a rádio estão fazendo? Pregando. Por quê? Porque os Anjos da Esperança, com a graça do nosso Papai do Céu, estão colaborando, estão ajudando. E a Novo Tempo, cada dia a mais, a gente gostaria que cada dia a mais, que os ST mais rádio, mais canal de televisão, aonde não pode outras pessoas alcançar, a televisão alcança, a rádio alcança. Então, eu gostaria de dizer a todos os nossos irmãos desse mundo, colaborem, ajudam, porque isso aí é só para Deus, só para nós. Se nós não ajudarmos, e quem que vai ajudar para pregar as nações inteiras? Não tem quem possa pregar. Então, ajudem, colaborem, porque é o que a gente precisa, é a graça divina do nosso Pai lá do Céu. Legenda Adriana Zanotto